Por causa do nosso orgulho Não vivemos nosso amor Só que pagamos o preço E a nossa janura de amor Hoje com outra pessoa Eu tenho que enxergar Você nos braços de ontem Saber tentar Minha mulher não entende A noite está tão gostosa Mas dormindo consigo As lembranças do passado Verem meu sentimento O tempo é forte no amor Tenho um juramento Mas o destino é cruel Tentação é forte demais Quando me vejo já estou Te esperando no mesmo lugar A noite A noite A noite A noite Eu sou um escravo do amor Esse é o nosso destino Te amo desde menino Para sempre Te amar As lembranças do passado Ferem meus sentimentos Tentação é forte Tento ser forte e não ir Tento ser forte e não ir Tento ser forte e não ir A noite Eu sou um escravo doести E não ir Esse é o nosso destino Te amo desde menino Parabéns que irei te amar